Deus Eu já não tenho aonde ir E por isso eu vim aqui Pra tentar mais uma vez Se a gente erra Fica difícil pra viver a vida Porque o pecado é uma estrada sofrida Eu peço a Deus para me libertar A minha vida Não é vida sem o teu perdão Tu és o caminho, a paz, a salvação Por isso hoje quero reconciliar Me aceita de novo Me salva de novo Me salva de novo Eu quero sorrir Eu quero viver E ser teu de novo Me salva de novo Me salva de novo Me salva de novo Me salva de novo Eita Direto do coração do papai Pro seu coração Simbora menino Se meu Deus Não tiver pena de mim Então eu sei que é meu fim Se em ti Se em ti eu sei que vão morrer Eu tentei Mas no fim deu tudo errado E eu sei que eu sou o culpado Hoje mesmo eu chorei Se a gente erra Fica difícil pra viver a vida Porque o pecado é uma estrada sofrida Eu peço a Deus para me libertar A minha vida Não é vida sem o teu perdão Tu és o caminho, a paz, a salvação Por isso hoje quero reconciliar Se eu tiver outra chance Eu serei um homem novo Vou voltar pra minha igreja Vou cantar com o teu povo Vou dizer pra todo mundo Que eu tenho um Salvador Então quebre as cadeias Eu me rendo a ti agora Eu já sinto tua presença Eu já vejo minha vitória Vai ser tudo diferente Vou deixar tudo pra trás E vou viver uma nova história Vou viver uma nova história Ah... Oh... Vou viver uma nova história Oh... 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 E ser teu de novo Me aceita de novo Me salva de novo Eu quero sorrir, eu quero viver E ser teu de novo Um homem novo